Uma partida que está sendo encarada pelo Linhares Futebol Clube como a oportunidade de reabilitação no campeonato após a derrota na estreia para o Rio Branco. Mesmo com a temperatura na casa dos 40 graus, os treinos foram intensificados, tudo para garantir os três preciosos primeiros pontos no capixabão. O volante Igor, impedido de jogar a partida de estreia por questões burocráticas, é uma das novidades para o próximo jogo. Os atacantes Flávio e Tiago Carioca também já estão à disposição do técnico Robertinho Calmon. Acostumada a contar com o apoio irrestrito da torcida jogando no estádio Joaquim Calmon, no próximo sábado a Coruja Azul vai passar por uma experiência inédita, disputar sua primeira partida no capixabão contra outro representante da cidade, o Esporte Clube Linharense. Uma rivalidade só pelo lado deles, a gente está com a cabeça tranquila, estamos com a cabeça focada para esse jogo e vamos com toda humildade para poder fazer uma boa partida no sábado. Para o experiente goleiro Irã, ainda não é possível dizer que há rivalidade entre as duas equipes. É, vamos chamar de rivalidade, né? Vamos falar um jogo qualquer, né? Rivalidade que a gente sabe contra o São Mateus, né? Lá no Sernambi. Esse é um time que foi formado agora, que a gente tem que ter todo o respeito, como a gente tem pelo Rio Branco, como a gente tem pelo Estrela, como a gente tem com todos os times capixabas. Mas não vejo nada de rivalidade, vejo um jogo a mais no campeonato. Quem ganha é o torcedor. É, quem ganha é o torcedor que vai poder prestigiar, né? Dois times de Linhares, né? Que está, um que está chegando agora e o time de Adalto, né? Que é tradicionalíssimo já dentro de Linhares, desde 2007, que a gente faz parte. Mas que o torcedor compareça, que vai ser um grande jogo. Obrigado. Obrigado.